Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal, eu tô rapaz, eu já fui do react, mano, do short film experiência, tá ligado? Vogo, OG23, saiu no canal dele, máximo respeito, mano, todo respeito, o moleque fez um trabalho excelente, 18 minutos, porra, 18 minutos, vamos valorizar, né rapaziada? Rapaziada, a própria cidade do menor, valoriza o menor, mano, ajuda o meu moleque, ver, você, mano, aceitam ver os menores da comunidade de vocês crescer, não ver os outros, aplaudir os outros, Aplaudir que tá começando no lugar, na cidade de vocês, mano, entendeu? Porra, porque hoje em dia é foda, velho, como que vai? O zumbamento utilizado no vídeo se trata de simulação, simula, simulacros, tá ligado? Então é tudo, simulação, Alexandre Neves, bravo. E aí, pela tensão dos dois, já dá pra ver que a atuação dos dois foi foda, pela tensão, tá ligado? Tensão, preocupado, tá ligado? Pode perceber, foi foda. Como ele tá sozinho ali, se errar um tiro, já era, filho, papurreado, né? Nesse momento, na verdade, tenho que ser certeiro, até porque a teoria é bem diferente na prática, e se tem uma coisa que difere gênio para o louco, é o resultado. Caralho, que brilho, eu acabei foda, viado. Que isso, tá doido? Qual é, Gio? Fala tu, meu mano. Pô, é aqui na favela, escrevendo para de escutar o seu som, meu parceiro. E aí, o pique é esse mesmo, tá ligado? Não tem jeito, mano. Tá no caminho certo. Deus abençoe. Fé. Posso não ganhar mais um sonho e perder, vou te encontrar no final dessa festa. Ritmo das cria. Ela se interessa na glock de pentão Ritmo dos cria, o som do tamborzão Eu só sei que ela me tem, que eu tenho lá na mão Nunca duvidei e tu brotou no meu plantão Bandida cheia de manejo Despoixou pela camisa Espanou pente de trenta Eu vivo na correria E ela quer ser a zero É preferida E se me ver passando Fala com as amigas Palmeira Trajada de canto, trajada no bairro Eu também fiquei Impressionado ao te ver passar Também se encantou com o meu jeito louco E depois daqui vamos pra outro lugar Pra outro lugar Ela se interessa na glock de pentão No ritmo dos cria, o som do tamborzão Eu só sei que ela me tem, que eu tenho lá na mão Nunca duvidei e tu brotou no meu plantão Lucrou os milhões E o peso da batida Com as decepções Sigo curando as feridas Nas tuas ilusões Só volto quando for de Muitas versões De algumas doses de adrenalina Bandida cheia de manejo Despoixou pela camisa Espanou pente de trenta Eu vivo na correria E ela quer ser a zero É preferida E se me ver passando Fala com as amigas Palmeira Trajada de canto, trajada no bairro Eu também fiquei Impressionado ao te ver passar Também se encantou com o meu jeito louco Ao som do tamborzão Eu só sei que ela me tem E eu tenho ela na mão Nunca duvidei e tu brotou no meu plantão Ela se interessa na glock de pentão No ritmo dos cria, o som do tamborzão Eu só sei que ela me tem E eu tenho ela na mão Nunca duvidei e tu brotou no meu plantão Que foda, que foda Caralho, mano Esse beat ia ser muito chiclete, tá ligado? Chiclete, tipo a caralho esse beat Esse beat é foda, mano Próximo, casal da favela Opa Essa é a referência da de fora Quer ver? Que foda, que foda Quer ver? Eu adoro te ver sentando Por cima de mim O beat batendo, ela julgando Igual eu nunca vi Teu coração ainda acelera A alma e vem De rolê de Mercedes As vezes a vida Surpreende Pensando bem ou no que estive Eles tentam acompanhar Mas só pela tela Quando tudo ficar difícil Usa a estratégia São vários momentos bons O casal da favela É o casal da favela Eu troco a minha vida Pela vida dela Foi várias fases Que ela tava comigo Seja nas coisas boas Ou nos meus conflitos Um beck, seva, né? Mãe, incomoda os vizinhos Até tenti Mas eu não consigo Eu adoro te ver sentando Por cima de mim O beat batendo, ela julgando Igual eu nunca vi Que o coração ainda acelera A alma e vem De rolê de Mercedes Mas As vezes a vida Surpreende Pensando bem ou no que estive Eles tentam acompanhar Mas só pela tela Quando tudo ficar difícil Usa a estratégia São vários momentos bons O casal da favela Eu troco a minha vida Pela vida dela Eles desacreditaram de nós Mas a gente tá aí Pra contrariar mesmo E aí? Tava doido pra tu Cantar minha música? São vários momentos bons É o casal da favela Eu troco a minha vida Pela vida dela Foi várias fases Que ela tava comigo Seja nas coisas boas Ou nos meus conflitos O back seven é uma Incomodou os vizinhos Até tentei Mas eu não consigo Eu adoro te ver sentando Por cima de mim O beat batendo Ela jogando o gol Igual eu nunca vejo Que o coração ainda acelera Ao me ver De bolete, Mercedes-Benz Às vezes a vida Surpreende Pensando bem ou no que estive só Eu não deixo o pessoal Eu não deixo o pessoal Nada é melhor Caralho, que referência Foda que ele fez lá de fora Tá ligado? Foda Sal, come on baby Hoje que tá na voz Era o que eu queria Mas só que não rolou O que que aconteceu Aonde a gente errou Liguei pra te avisar Que o nosso casacabou Já nem manda mensagem Me faz esse favor Mas nada é melhor Do que nós dois a sós Em quatro paredes Ouvindo tua voz Vocês gemendo Gritando meu nome Minha cara no papel de parede Do teu telefone É um outro momento Tu vê na minha vida Num tolera ou brega As mentiras, intrigas Com aquelas fofocas As tuas amigas Que elas sentam O gosto Do gosto da minha Ai, 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 ai Ela chega por cima do pai Ai, 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 ai Ela chega por cima do pai Safada sempre volta Com o gosto de quero mais Safada sempre volta Com o gosto Mas você não liga de mandar mensagem Até se for pra me dizer Que tá com saudade Disse pra mim Que me ama e ama Nossa vibe Mas tenho que te falar Te falar a verdade Eu gosto de sinceridade Eu sei Igual você não tem Mas tu tem que priorizar Aquilo que te faz bem Mas também Não vou mais deixar você tirar meu foco Com essas tuas falsas promessas Era o que eu queria Mas só que não rolou Mas só que não rolou O que que aconteceu? Aonde a gente errou? Liguei pra te avisar Que o nosso caso acabou Já nem manda mensagem Me faz esse favor E aí? Nada é melhor Do que nós dois A sós em quatro paredes Ouvindo tua voz Você gemendo Gritando meu nome Minha cara no papel de parede Do teu telefone É um outro momento Tô vivendo a minha vida Não tolero brigas Mentiras Entregas Ou aquelas fofocas Nas tuas amigas Que elas sentam O gosto Do gosto da minha Ai, 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 ai Ela chega por cima do pai Ela chega por cima do pai Por cima do pai Ela chega, chega Ela chega por cima do pai Cara, olha que foda NTJ Olha que foda O digue tá na voz Yeah Sei que tu quer e não tem jeito Tu senta, fuma, filme, poste Sempre pela pista fazendo dinheiro Com o copo cheio, fuma se ela gosta Ela tem tesão, dá pra bandido Quer viver a vida perigosa A onda ela quer se jogar no perigo Então desce Que eu vou te proporcionar Então desce Só não vale se apegar Então desce Desce Que eu vou te proporcionar Então desce Desce Só não vale se apegar Sei que tu quer e não tem jeito Tu senta, fuma, filme, poste Sempre pela pista fazendo dinheiro Com o copo cheio, fuma se ela gosta Se tu quer e não tem jeito Tu senta, fuma, filme, poste Sempre pela pista fazendo dinheiro Com o copo cheio, fuma se ela gosta Já tá na treta dos amigós Vai entrar lá no carro, bechou A cu que reflete no outro Vai lembrar que a mente é fértil Mente maquinada, aprendi desde cedo Toda luta, mas vivendo o momento Ela se faz de santa Mas sei que não é bem assim Quando me vê no baile A vista avisa pras amigas Se não abater de frente Vamos pro afirma escondida E sob o meu poder Só quero ouvir o teu gemendo Então desce Que eu vou te proporcionar Então desce Só não vale se apegar Então desce Desce Que eu vou te proporcionar Então desce Só não vale se apegar O Adão Esse é o Heratia Botei a faixa nova no falante do meu carro E ela fala no meu ouvido Que é só trem mais caro Avisa pro teu pai que hoje tu tá com o mais bravo Quer ir pra dentro da favela pra curtir o baile Lembrei de você sentando ontem Com a minha blusa de time Com a minha blusa de time tu virou o jogo Com a minha blusa de time tu virou o jogo A marca da calcinha deixou muito louco Tu jogou pro afirma escondida Então desce Então desce Hoje é seu dia de sorte Então desce Desce Faz vídeo Por tiktok Então desce Desce Sonha comigo na cama Aaaaaaah Ainda fala que me ama Então desce Que eu vou te proporcionar Então desce Peraí Canta muito Canta muito Canta muito Canta muito Capo reto Jovem narco Tá ligado Vamo que vamo Hoje Que tá na voz Tô me sentindo bem Me sentindo forte Hoje eu lucro bem Fui atrás do meu money Falo de celular O suporte amassou Quem te procura quando quer Pra pegar carona Um jovem narco Minando a cidade Com suor Conquistei essa porra na mão Nós canto que vive Vive tudo que fala Na selva Sou leão Tô pronto pro combate Levo a vida No brindão E na sagacidade A conquista Só vem com a mente preparada O poder Tá cortando Mais do que navalha Com suor Conquistei essa porra na mão Eu tô melhor que ontem Tão bem Gigante sonho alto Amém Nós é puro de verdade Sabe quem é quem Nós é puro de verdade Sabe quem é quem Eu tô melhor que ontem Tão bem Gigante sonho alto Amém Nós é puro de verdade Sabe quem é quem Nós é puro de verdade Sabe quem é quem Eu tô me sentindo bem Mas os meus inimigos que não Vejo na palma da mão O meu futuro de ouro e estampado E sua cara no chão É contando essa nota que eu enxego a luz no fim da escuridão Ela jogando a chata pensando que meu plano te assidiu O plano do Pablo Escobar Enriquecendo a periferia É o jovem narco Jovem preto Jovem rico Quem diria Sua vida não daria oculta Seu filme Minha vida dá uma trilogia Enquanto cês fazem promessa Nós vivem essa porra aqui no dia a dia É o cartel de Medellín Traficando som Jovem narco hoje é que tá no teu áudio na televisão Sou gemido na cama aparece uma bela canção E antes de sair de casa eu faço a minha oração A vista, a vista Que proteja a vida dos irmãos A vista, a vista Eu não sei o que mais pisca Se é a chota dela ou meu lança no escuro A cidade é de Deus sim Mas só vejo em puros Eu não sei o que mais pisca Se é a chota dela ou meu lança no escuro Eu não sei A cidade é de Deus sim Mas só vejo em puros Desfile bélico Carro com o teto solar Mostra o poder e o império Quero o que é meu Só pelo meu mérito Máscaras caem Nunca foi mistério Humildade é nossa riqueza Lealdade é nossa fortuna Focado igual luneta Minha carga é pesada demais Mas se expuxa Tenho um beatbook que morde Tenho os meus quilates Laço forte igual corrente Tenho que fazer mais um pouco Se quiser ser nosso concorrente Nada me surpreende Seja frio atraente Igual neve Pra tá anos à frente Brindado e brilhante Tem que ser sua mente A lança da maçã é um pecado E ela faz do baile um paraíso Mas existe o detalhe É Deus que é meu guia Quando eu tô de rola é de giro Pode Apoia o MC da cidade de vocês Tá ligado rapaziada Nada mais importante Tem que valorizar Larga esse orgulho de lado Não valorize as pessoas Que é lado da puta que pariu Valorize as pessoas Os MCs estão começando Da cidade de vocês Porque olha o que o meu nome Eu fiz o vulgo Logo 23 Qual é mano? Isso é obra de arte Tá ligado? Isso é pique clipe de artista Moleque de artista Tá ligado rapaziada? Merece o reconhecimento Pelo esforço também Merece o reconhecimento Pela atuação Pela letra Pela forma que ele atuou Pela forma que a mina Também atuou Tá ligado? Pela tensão dos dois No início do vídeo Muito foda Prestei bem atenção A letra Hoje o beat Mas foi que vai me surpreendeu Porque cada beat Viu uma diferença De bicho Tá ligado? E essa E a parte que ele pegou Da música lá de fora Que ela Não é correu mano Ficou muito foda Papo reto Gostei demais Deixe o comentário Que vocês acharam Videoclipe muito bravo De todas Ficou muito foda Se inscreve Deixa muito like Valeu Pro próximo vídeo Fé